Música Antes Música do que Nunca Eu sou Ivo Evangelista E toda quarta-feira estarei aqui falando de um disco, de um CD Que você tem que conhecer E neste mês de agosto eu vou falar de trilhas sonoras de novela E a trilha sonora escolhida pra hoje vai ser da novela Que Rei Sou Eu Que com a Julia Gunn na capa Eu escolhi falar da trilha sonora internacional dessa novela de 1989 E é muito, mas muito boa Tem a canção Eternal Flame da banda Bengals Fez muito sucesso, toca até hoje Música A canção do Gipsy Kings, a canção Bamboleio Tem também Enia com Olinokoflom A canção de maior sucesso dela Música Tem também a balada Especially For You Da Kylie Minogue e o Jesse Donovan Música Tem também o Noel O Noel, aquele cantor da música Silas Mourne Que fez bastante sucesso e trouxe praticamente a desse music para o Brasil Tem aqui a música Like A Child Que é o outro hit dele E tem também Guns N' Roses com Patience Que fez essa trilha sonora vender muito Graças também a essa canção Que Rei Sou Eu foi escolhido nesse vídeo Porque é muito legal e traz uma nostalgia muito boa Porque a novela também é muito legal É uma novela bastante crítica, né? Fazer uma crítica ao momento econômico do país Então, eu indico para todos vocês Que Rei Sou Eu Internacional Antes Música do que Nunca Eu vou ficando por aqui e até a próxima Música Música